O compromisso do governo é manter e aperfeiçoar os programas sociais. Ao visitar nesta semana o Núcleo de Desenvolvimento Infantil para o atendimento a crianças com microcefalia em Recife, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, garantiu que nenhum corte de recursos está sendo feito e que um exemplo de avanço é o aumento que deve ser dado aos beneficiários do Bolsa Família a partir do próximo mês.